Em reunião com integrantes da Frente Parlamentar da Agricultura, o vice-presidente Hamilton Mourão detalhou como vai funcionar o Conselho Nacional da Amazônia. Foi a primeira reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária este ano. O vice-presidente Hamilton Mourão participou para falar sobre o Conselho da Amazônia e a Força Nacional Ambiental criados em janeiro e que serão comandados por ele. O Conselho da Amazônia vai ser o responsável por coordenar junto aos ministérios as ações que garantam proteção, defesa e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Já a Força Nacional Ambiental vai ser semelhante à Força Nacional de Segurança Pública, com foco na proteção da floresta. Os recursos são os recursos que já estão nos ministérios e, posteriormente, a gente pode buscar recursos no exterior, não é como a via do fundo da Amazônia, tá? Então, isso está em estudo. Segunda coisa, o decreto está na mão do presidente, está ultimando isso aí. O objetivo da Frente Parlamentar da Agropecuária é estimular e ampliar políticas públicas para o setor no agronegócio. No encontro, os parlamentares que compõem a bancada ouviram o vice-presidente para saber como podem contribuir com as novas iniciativas do governo federal. Este tema, para o agro brasileiro, é de fundamental importância. Tem que ser a favor da questão ambiental, a favor do Brasil. Tem que ser a favor do Brasil.